Olá, seja bem-vindo ao canal SicoTudo e no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 Ataques Mortais por Peixe Elétrico, parte 2 Um grupo de pessoas estavam nadando em uma represa quando um deles leva um mega choque de um peixe O vídeo é bem desesperador, se liga Vai Chiquinho, vai Chiquinho Este homem estava tentando pegar um peixe com a mão, mas o que ele não sabia é que existia um peixe elétrico ali E o ataque é impressionante Em uma brincadeira de amigos, um rapaz resolve colocar a mão em um peixe elétrico E o choque foi tão forte que ele até pula para trás, se liga O ex-amor vai pegar agora no peixe elétrico vivo Vai lá ex-amor Vai lá Vai, pode pegar, não está dando choque Um rapaz acabou pescando o peixe elétrico sem querer e então ele resolve colocar o animal de volta na água E acaba tendo um grande susto Aí ó, fala que não pega um peixe elétrico na mão, hein E a foto Os caras falam que está morto, tem que fazer o teste É, está achando que está morto, né A barbatana dele aqui, ó Está doura Vamos ver aqui, vamos levar aqui Aita, foda Este homem estava alterado e foi brincar com um peixe elétrico morto Mas o que ele não sabia é que mesmo com o animal morto, ainda é possível dar uma descarga elétrica no rapaz Se liga Faz ele Quantos metros tem esse peixe? Dá mais de um metro e um pouquinho Põe ele em pé aproximado Dá um mais de um metro Manda ele dar um beijinho para o Piauzinho aí Aqui, ó Eu matei o bichinho Vou pegar aqui, ó Olha Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho Deixe também o seu like e o seu comentário Isso vai nos ajudar bastante Tchau